Até 20 de dezembro, 2.500 trabalhadoras rurais da região norte podem atualizar a própria documentação civil e trabalhista. Os mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário estão ocorrendo nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Rondônia. Entre os documentos que podem ser emitidos de graça estão a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a certidão de nascimento, o CPF e a inscrição no CADÚNICO, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Também podem ser emitidas a carteira do produtor e da pescadora. Desde 2004, o programa do Governo Federal já atendeu mais de 281 mil mulheres nesta região. Foram emitidos cerca de 642 mil documentos em 1.400 mutirões. Para mais informações sobre o programa, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto